E aí online Olá pessoal Boa noite pra vocês ligados aqui na nossa live Vamos receber hoje um convidado muito especial Ele, né, claro, especialista em marketing digital Já já ele tá chegando aqui E eu quero que você chame seus amigos Porque o tema hoje é sensacional É o TikTok pra negócios Ou seja, o TikTok é um aplicativo Uma rede social só pra crianças É só pra dancinha Ou é pra fazer negócio Pra ter aí bons relacionamentos comerciais E já já nosso convidado especial Vai nos contar esses detalhes, tá bom? Vamos colocar aqui Ele já está chegando aqui Está chegando aqui E nosso amigo Vou apresentar pra vocês O grande profissional Digital Mentor Consultor Coach digital Sei lá quantos nomes esse cara tem Que ele é muito polivalente Lucas Calando Como é que você tá? Boa noite Fala Ramon Boa noite Tudo certo? Como é que você tá? Tudo bem? Obrigado Obrigado aí por todos esses adjetivos Mas acho que é uma coisa Porque você é especialista em marketing digital Rede social Presença digital Enfim Você fala sobre um monte de coisas Sobre como se dá bem na internet Com ética Com, sabe? Seriedade Então assim Pra quem segue você Pra quem acompanha você Vê que você é um cara sério E que não cai pra brincadeira Mas desde quando você tá Se dedicando aí Ao marketing digital Às redes sociais Há quanto tempo você tá nesse mundo? Obrigado Ramon Obrigado mesmo Valeu pelo convite Primeiro Cara Eu já trabalho No digital Pra quem não me conhece Lucas Calango Eu já trabalho no digital Há mais de 10 anos Com serviços digitais Eu venho da área de TI Mas sempre trabalhei Com data centers Com a parte de internet Serviços de internet E aí especificamente Com o marketing digital E redes sociais Fazem 4 anos Que eu trabalho diretamente com isso 3 anos eu tenho a minha empresa Que é a Memento Web E me dedico a esse universo Cara Que é o nosso propósito De ajudar Poder contribuir A ajudar as pessoas A terem sucesso No seu negócio digital Cara Esse é o propósito Principalmente E mudou muito aí Essa pandemia Mudou muito A nossa forma De ter essa presença digital? Mudou né cara A gente tem Essa visão Das redes sociais Como uma transformação No momento de pandemia Como uma coisa Que foi revolucionária Mas a gente já vinha Falando disso há muito tempo Você também sabe A gente se conhece Já há um bom tempo No digital Essa transformação Que foi forçada Agora por conta Da pandemia A gente já fala Dela há muito tempo Eu já trabalho remoto Desde 2010 Então pra mim Era uma realidade Que era muito normal Pra gente que é da área De tecnologia É muito normal Mas muitas pessoas Foram forçadas A entrar nesse universo Agora E isso Tem obviamente Suas coisas Que são negativas Mas tem também Algumas coisas Que são extremamente positivas Como toda essa questão De aceleração Do mercado De tudo que a gente viu De evolução No mercado digital Das vendas digitais As empresas Se digitalizando Algumas tendo que fazer Isso de correria De última hora Algumas Que se prepararam antes Algumas que estão buscando Qualificação Que estão buscando informação Eu acho que assim No longo prazo A gente tende Como sociedade Como vendas digitais Como esse universo De negócios digitais A se beneficiar Desse boom Que aconteceu Infelizmente Isso teve que acontecer Por uma pandemia Por uma coisa Que não foi tão boa Mas a gente pensando A nível de mercado A nível de negócios digitais A gente vai ter uma evolução E teve uma evolução Muito grande Isso aí é fato Ok Bom gente Pessoal que está chegando Muito obrigado a todo mundo Boa noite Quem chegou nesse momento Clique no aviãozinho Manda para seus amigos Manda para geral Porque o Lucas Hoje vai falar Sobre o TikTok Para negócios O TikTok Afinal O que é essa rede social Que viralizou Conquistou o mundo Ele vai explicar O que é E que pode ser usado Para negócios Sim Profissionais liberais Podem usar Ele vai falar Pessoas que trabalham Com ONGs Com associações Com entidades Podem usar E as empresas Podem também Lucas vai falar disso Já já Vai bastante coraçãozinho Manda o aviãozinho Para geral Para a gente Encher bastante Essa live Ficou um assunto Muito bacana Primeira pergunta Lucas O TikTok É só para criança É só para dancinha Que negócio é esse Do TikTok Muita gente pergunta Se o TikTok É só para dancinha Se o TikTok É para brincadeira Se o pessoal Está lá Só para fazer zoeira Se tem só crianças Lá E é um mito Realmente Não é assim Que acontece lá A gente tem Uma série De tipos de conteúdo E uma série De tipos de público Lá Assim como Em várias redes sociais Assim como Aqui no Instagram A gente tem Uma massa Muito grande De pessoas Entre 25 E 40 anos No Facebook A gente tem Uma série Muito grande De pessoas Acima de 45 anos No TikTok A gente tem A maioria das pessoas Sendo mais novas Menos de 25 anos Porém Elas não Apesar de serem A maioria Elas não são O total Da rede social A gente tem ali Uma cerca de 30% Das pessoas São abaixo de 25 anos Então entre 13 E 25 anos Mas todo esse restante Dos 70% Que faltaram Eles são acima Dos 25 anos São pessoas que vão Até 35 45 60 70 80 E por aí vai A gente tem Vários públicos Lá Então você consegue Encontrar públicos Para qualquer tipo De produto Para qualquer tipo De serviço De qualquer idade Lá no TikTok Então não é só Para criança Não é só Para dancinha Não Cara de forma De forma nenhuma Tanto é que Agora o grande Boom do TikTok É você ter Outro tipo De conteúdo É a carência Do TikTok É de você Não ter só Dancinha Não ter só Zoeira É você ter Informação É você ter Coisas que agregam É você ter Coisas que você Pode dar valor Para a sua audiência Ensinar Principalmente A gente tem Uma carência Muito grande Nas redes sociais De pessoas Que ensinam Que agregam Que dão valor Que é o que a gente faz Que é o que você faz Aqui de dar informações Que é o que eu faço De ensinar também São coisas que tem Uma carência muito grande Então o mercado Está crescendo bastante O Instagram Correu atrás do prejuízo Colocou um monte De ferramentas Para tentar Não perder tantas pessoas E segurar a galera Para essas inovações Do TikTok Sim, sim O pessoal ainda Criticou bastante O Instagram Que copiou o TikTok Mas gente É assim O mercado é assim As redes sociais Tem que evoluir Agora o YouTube Está lançando Uma ferramenta também Que vai ser cópia Do TikTok Desse novo recurso Quando a gente tem Um padrão Que é tão disruptivo Realmente ele muda A consistência De como a gente Produz conteúdo No mercado De como a gente Produz conteúdo Nas redes sociais Esse é o novo padrão Então as redes sociais Estão se adaptando a isso Assim como o TikTok Também copiou Muitas coisas De outras redes sociais O like Ele não veio Do Facebook As lives Elas não vieram Com o avanço Do Instagram Tudo são coisas Que são adaptadas Desse universo Então Uma copia a outra Uma adapta da outra São coisas que acontecem Mesmo É normal Agora o povo gosta De se expor Então como cada um Tem seu canal E cada um Tem essa necessidade De ter like De ter visualização De ter um pouco O grande seguindo Então mexe bastante Com o ego Então as pessoas Que também estão ali Elas precisam E querem Esse monte de like Sim Acabam virando Um certo vício Por like Eu falo Que é o Fear of missing out O pessoal Fica até ansioso Gera ansiedade Por isso Quer aquele monte De like Quer aquele monte De gente Comentando nos posts Quer que o vídeo Viraliza De repente E assim De alguma forma É importante isso Tem a sua importância Claro Todo mundo quer ser famoso Todo mundo quer ter likes Todo mundo quer ter uma audiência Todo mundo quer crescer Mas a gente não precisa Se preocupar tanto Com isso também Desde que a gente Tenha uma audiência Qualificada Uma audiência Que a gente consiga crescer Naturalmente Às vezes organicamente Ou crescendo com anúncios Mas uma audiência Que realmente vai gostar de você Que vai engajar com você Assim como as pessoas Que estão aqui Acompanhando o seu trabalho As pessoas que acompanham O meu trabalho A gente quer pessoas Que sejam fãs E que estejam junto com a gente Nesse negócio Isso aí Pessoal Vai mandando aviãozinho aí Vamos divulgar essa live Porque é bem explicativa Ele vai dar uma aula aqui Então aproveita Chama aí Seus amigos Seus parentes Seus colegas Para assistir Porque é uma verdadeira aula Sobre TikTok E você não vai encontrar Tão fácil Tantas aulas Tantos tutoriais básicos Para você fazer sucesso No TikTok Lucas Em relação ao algoritmo Ao alcance Como é que funciona isso No TikTok O algoritmo lá É a grande A grande vantagem Do TikTok O algoritmo do TikTok É fantástico Não tem nem comparação Com outras redes sociais Claro que isso daí Tem a ver com o fato Dela ser uma rede Eu vou usar a palavra Imatura Porque ela é jovem ainda Então ela tem muito A aprender E ela propôs Algo super diferente No algoritmo A entrega do algoritmo Ela não é igual A gente tem aqui No Facebook E no Instagram Que prioriza pessoas Que você segue Principalmente pessoas próximas Sua família Seus amigos No TikTok Ele tem um algoritmo Baseado em descoberta Então ele te incentiva Muito mais A descobrir pessoas novas Do que se relacionar Com aquelas pessoas Que você já segue Por isso que Ele tem aquela característica Que é Essencial do TikTok Que é você justamente Conseguir Viralizar um vídeo Muito facilmente Você conseguir alcançar Muitas pessoas novas Facilmente Conseguir crescer Seu perfil Todos os seus vídeos Absolutamente Todos os seus vídeos Eles são distribuídos Para pessoas novas Eles são testados Com públicos novos E aí conforme Ele tem uma certa aceitação Ele vai crescendo De nível Passando de níveis Ali Para chegar no viral E alcançar Milhares Milhões de pessoas E esse algoritmo Ele é muito diferente Das outras redes sociais Porque o Instagram Também mudou agora Pouco tempo Para o Instagram Já estou dizendo aí Que a hashtag Não funciona muito mais Não é bem por aí Uma hora você vai voltar Para falar no Instagram Mas tem alguma coisa A ver isso aí Com essas redes? Os algoritmos sociais Eles têm As suas similaridades Porém Esse fato Do algoritmo Do TikTok Ele priorizar Altamente A descoberta Ele tem Essa característica De viabilizar Muitos vídeos virais Independente De você ser Um perfil pequeno Você está começando agora Você tem 10 seguidores Você consegue viralizar Tanto quanto Alguém que tem Milhões de seguidores Obviamente Nas suas devidas proporções Claro Mas você tem Essa oportunidade De descobrir pessoas novas Tem as similaridades Com os algoritmos Os algoritmos Que a gente vê hoje No Facebook No Instagram Claro que tem Os algoritmos Estão sempre em mudança Tanto é que agora Com o lançamento Do Reels O TikTok O Instagram Ele prioriza também A entrega e a descoberta Ele vai colocar Seus vídeos lá No descobrir No explorar Vai mostrar para pessoas novas Justamente porque eles Querem competir Com esse algoritmo No TikTok Então Na minha visão Sempre é uma evolução Dos algoritmos Eles sempre vão se adaptar Para pegar Essas novas realidades Essas novas tendências Mas tem Essencialmente Suas similaridades Entre os algoritmos De redes sociais Mas essas diferenças Que são características Individuais deles Principalmente agora Que o TikTok Está no grande boom Bom Vamos falar Para os profissionais Liberais Dentista Advogado Psicólogo Engenheiro Arquiteto E por aí vai A galera toda Profissional liberal Pode Entrar no TikTok Fazer um perfil Lá E começar A trabalhar O seu lado Profissional Pode Pode Sem dúvida A maior oportunidade Do TikTok É justamente Porque A grande maioria Dos profissionais Ainda não entrou lá Então É a melhor oportunidade Que a gente tem Em anos e anos Nas redes sociais É um lugar Que você pode começar Literalmente do zero E daqui a um mês Você ter milhares De seguidores Eu por exemplo Aqui no Instagram A gente levou cerca De dois anos Para ter 15 mil seguidores Sendo que lá no TikTok Eu estou há dois meses e meio Quase três meses E já tenho mais de oito mil seguidores É um negócio absurdo A proporção do que você consegue alcançar lá Então Seja você Como uma pessoa física Sua marca pessoal Você pode usar lá Para divulgar Então o Ramon pode entrar lá Para divulgar os trabalhos dele Fazer os trabalhos de comunicação Ensinar alguma coisa Divulgar alguma coisa Falar as notícias Ou trazer alguns convidados Para você falar lá também Fazer seus programas E se eu vendo produtos Eu também posso fazer isso Porque eu sou um influenciador Da minha própria marca Você sempre vai ter Uma vantagem muito grande De aparecer lá no TikTok Ele é baseado em vídeos Então você tem que aparecer Apesar de não ser obrigatório Mas quando tem olho no olho É que quando você vê pessoas Acaba ajudando Mas não é só para influencers digitais Não é só para quem Quer entrar lá para brincar É sim para quem é profissional de liberal Para quem vende serviços Também para quem vende produtos Para quem tem loja física Para você poder Criar conteúdo Atrair uma audiência qualificada E ter as oportunidades Esse conteúdo que você está falando Ele tem que ser bem objetivo Tem tempo determinado Como é que funciona Vamos pegar, por exemplo Uma dentista Que é um pio lá E quer começar ali Dar dicas de saúde Dicas de prevenção Para ir alcançando o seu público Obviamente divulgando o seu trabalho Como que ela deve administrar Ou psicóloga ou divulgada Sei lá Você é que dá Escolhe profissional liberal aí A dinâmica do conteúdo é diferente Isso daí é completamente real O conteúdo é extremamente rápido No TikTok A gente vai ver a maioria dos vídeos lá Eles são como se fossem Os stories aqui do Instagram Eles têm no máximo 15 segundos Então é super rápido Tem que ser um conteúdo Que você chama a atenção da pessoa Muito rápido Senão ela acaba rolando Para ir para outro vídeo Tem vídeos maiores de um minuto lá Também que funcionam super bem Mas quando você quer aprofundar Em algum assunto Ou em alguma história Que você está contando Aí você como profissional Dos exemplos que você falou Se eu fosse um dentista Se eu fosse uma nutricionista Se eu fosse algum profissional Que vende os serviços Assim como profissional liberal Eu entraria no TikTok Um coach, mentor Tanta gente Um coach, mentor Você entra no TikTok Para divulgar o seu trabalho Não com o objetivo inicial de vendas Mas com o objetivo de você Divulgar tudo aquilo que você faz Para as pessoas poderem conhecer você Conhecer o seu trabalho E consequentemente procurar o seu serviço Então eu já vi muitos dentistas Que vão lá e vão ensinar Sobre a saúde bucal Sobre como funciona Para colocar um aparelho Que tipos de aparelho que tem Eles vão educar a audiência Criar conteúdo educacional Um advogado vai criar conteúdo educacional Relacionado à área de especificidade dele Uma nutricionista vai dar dicas De saúde e nutrição Um coach vai dar dicas De produtividade Dependendo da área do coach Vai dar dicas lá Para a pessoa melhorar em algum aspecto Como é que ela vai transformar Objetivos em resultados E assim por diante Ela vai ensinar alguma coisa Para criar audiência E consequentemente depois Ter as oportunidades de venda Agora para transformar conteúdo também Em curso Transformar isso em um conteúdo comercial É preciso também ter uma estratégia E aí é o que você ensina também Nos seus cursos Nas suas mentorias Para todas as redes sociais Não só para o TikTok Né Lu? Sim, exatamente Exatamente Você tem que ter uma estratégia Baseada naquilo que você faz ali Não é de qualquer jeito Eu sempre indico para as pessoas Entrarem no Instagram No Instagram No TikTok Para conhecer Como é que são os padrões O que que você tem lá O que que o pessoal da sua área Está fazendo Se tem alguém da sua área E normalmente não tem, tá? Você tem a grande oportunidade De ser o primeiro Às vezes da sua área lá E conseguir atrair Uma audiência bacana Então você identifica Alguns padrões Você identifica tipos de conteúdo Você aprende com outros Criadores de conteúdo lá Você vai seguir o Lucas Você vai seguir outros profissionais Que falam sobre TikTok Outros profissionais Que falam de diversas áreas Para poder aprender Com aqueles conteúdos E criar os seus conteúdos É muita inspiração mesmo Viu, Ramon? Você seguir perfis Que vão te ajudar A se inspirar Para você criar Seus próprios conteúdos Não copiar Porque copiar Você não tem Além de não ter integridade Você não tem autenticidade Que é mais importante ainda Do que qualquer coisa Você criar conteúdo autêntico Que seja você mesmo Agora nessa questão dos duetos Você tem a opção De deixar ou não Fazer dueto Quando você faz a configuração lá Isso é uma boa? Dá para interagir legal? Ou pode ser um risco Ir para o seu perfil? Pode ser um risco Para a imagem? O que você acha? Não, eu não acredito Que seja um risco Não, é um padrão De comunicação mesmo Lá do TikTok Você ter essa oportunidade De fazer o dueto Então se o Ramon Vai lá e grava um vídeo Eu posso fazer um vídeo Em dueto com ele Quando acontece isso Você está prioritariamente Valorizando o conteúdo Do criador O conteúdo que o Ramon Criou, por exemplo Então eu estou comentando Em cima desse conteúdo Do Ramon Fica ele marcado Como referência lá As pessoas sabem Que o conteúdo original É dele Eu posso fazer um dueto Para fazer algo em conjunto Ou para complementar Uma ideia Ou para brincar Sobre o conteúdo Que o Ramon fez Então os benefícios São muito grandes Principalmente porque Os conteúdos Eles são compartilháveis Basicamente O que você prioriza No TikTok É você criar conteúdos Que são compartilháveis Justamente para você Ter duetos Para você ter pessoas Usando seus autos Para você ter pessoas Compartilhando seu conteúdo No WhatsApp Compartilhando com outras pessoas Lá no TikTok É uma das prioridades Até eu estou vendo aqui A Siliane Ela é bomba Lá no TikTok Tem um perfil super top Lá Então cria conteúdo E dá dicas sobre isso Ela faz duetos Para as pessoas As pessoas fazem duetos Com ela As pessoas usam Os áudios dela Isso é um jeito dela Viralizar e crescer também Muito bacana Lucas Vou fazer uma pergunta Para você E a gente vai Atender aí a galera Que está aí Fazendo um monte de perguntas Comentários Como vender Como criar um conteúdo Para vender Tem umas dicas Umas regras Vou gravar um vídeo Como fazer Passo a passo Você pode dar aí Uma receitinha Para a gente Vamos dar um alô Para a galera Que está aí com a gente Acompanhando Muito obrigado a todo mundo Que está aí com a gente Vamos lá Suiane Jorge Um dos duetos Só cresce o criador Está falando aí A Suiane Obrigado Ela estava Ela estava Mandando aí também Que agora eles vão Suportar vídeos De três minutos Vídeos mais longos Tem gente que está Sendo até meio contra Isso daí Porque os vídeos lá São basicamente curtos Mas eu acho Que é uma forma Justamente de você Aprofundar um pouco Nas histórias De você ter um conteúdo Que seja mais denso Agregando Nos tipos de conteúdo Que você pode fazer Às vezes o menos É mais Vamos lá Marta Betur Tenho visto Médicos e dentistas Ficando famosos Eles são bonitos E fazem as dancinhas Também Está fazendo Médicos e dentistas Sim Acabei divulgando O trabalho também Uma das formas De divulgar Já fez alguma dancinha Lá, Lu? Cara, olha Eu não tenho habilidade Nenhuma para dança Eu até faço Algumas brincadeiras Algumas zoeiras Mas para dança Eu não tenho habilidade Nenhuma Tem gente que realmente Manja Faz umas danças Coreografias Super bacanas Eu, por exemplo Não sei dançar O máximo que eu vou fazer É algum tipo de brincadeira Algum tipo de zoeira E isso é o tipo de conteúdo Que eu faço Eu estou sendo eu mesmo Eu não preciso dançar Para entrar no TikTok Eu não preciso Fazer dancinha Para poder viralizar Muito pelo contrário Eu não preciso nem ser engraçado Eu preciso Ter conteúdos Que vão ajudar As pessoas Que as pessoas Vão se interessar Em seguir aquilo Que eu estou falando Independente de ser Relacionado ao meu serviço Ou não Eu posso apenas Querer criar a minha marca Como pessoa Crescer a minha marca Pessoal Eu quero divulgar Eu como profissional Posso usar apenas Para isso Nem ser totalmente Desapegado Da venda Bom E em relação Ao passo a passo Eu vou lá Vou fazer um conteúdo Para ganhar dinheiro Para vender meu trabalho O que a gente tem que fazer Como começar do zero Para gravar um conteúdo E jogar lá No TikTok Para ter o subjetivo De vender De ter retorno comercial A primeira coisa Que eu indico Até falei agora Para vocês Na live É que você Entre no TikTok E comece a consumir Conteúdo Isso daí Sem sombra de dúvidas Você tem que conhecer Como é que é o padrão E você tentar Criar do zero Como se você fosse Criando aqui no Instagram Ou no Facebook Indo para lá Não vai funcionar Porque é um formato Diferente É dinâmico É diferente dos conteúdos Então primeiro Consome bastante Conteúdo lá Para você conhecer Esses padrões Conhecer o que são Os peguinhas As pessoas Que elas fazem Aqueles tipos de conteúdo Que vão te chamar a atenção Para você ver o vídeo inteiro Para você ver o vídeo várias vezes Que vão te incentivar A você visitar o perfil E continuar acompanhando Aquela pessoa Uma pessoa que cria um conteúdo Que é incentivador De você visitar o perfil E continuar acompanhando Começa a anotar Esses padrões Anotar que tipos de conteúdo Que você pode criar para lá E principalmente Fazer seus testes Os primeiros vídeos Jamais vão ficar perfeitos Gente Eu já gravei Sei lá quantas centenas De vídeos lá E até hoje não é perfeito A questão é melhoria contínua É você começar Fazer Até você Fazer o melhor Que você pode Claro Enquanto você não pode Fazer melhor ainda Então você vai Num processo de melhoria contínua Testando seus vídeos Mas basicamente Se a gente fosse dar Uma fórmula De tipos de vídeos Que bombam lá Normalmente Não é um padrão isso Mas normalmente A maioria deles São vídeos curtos De até 15 segundos São vídeos Que acompanham Algum tipo de tendência Pode ser uma tendência Relacionada a um assunto Tendência relacionada A uma música Tendência relacionada A uma hashtag Tendência relacionada A uma campanha Tudo isso ajuda Então vídeos de tendência Vídeos que são relacionáveis A gente não tem tradução Para isso em português Eles falam em inglês De relatable São vídeos que as pessoas Se identificam com eles A pessoa tem que se identificar Com o seu vídeo Para ela continuar acompanhando ele Então é o segundo ponto Extremamente importante E em primeira mão Não menos importante Na verdade Uma das coisas mais importantes De qualquer conteúdo É ele ser engajável Então um conteúdo Que seja tendência Um conteúdo Que seja relacionável Um conteúdo Que seja engajável Que as pessoas Possam curtir Comentar E compartilhar Normalmente Todos os vídeos Que tem algum tipo De viralização Eles tem esses três elementos Ou pelo menos Dois desses elementos E para entender melhor Como é que funcionam Esses elementos Na criação de conteúdo Só você consumindo Conteúdo lá E só você criando Conteúdo você mesmo Para testar O que funciona melhor Para você E repetindo esse padrão E criando novos conteúdos Cada vez com um padrão melhor Para você conseguir Legal A gente tem uma Falei bastante disso O que é legal É o Sérgio Gabriel O Sérgio Ele tem mais de 350 mil Sérgio Sérgio Escrime para a gente Quais as suas dicas Para você fazer Tanto sucesso Manda aí Para a gente Muito obrigado Mais de 350 mil Seguidores No TikTok Manda para a gente Quais as dicas Que você tem Para a gente E principalmente Como é que você Alcançou esse sucesso Esse cara está fazendo Fatorando No TikTok Várias pessoas Uma coisa que é bacana Também lá do TikTok Ramon É essa questão De você conhecer Pessoas Diferentes Do que a gente vê Aqui no Instagram E no Facebook Você tem a oportunidade De fazer networking E isso não tem preço De fazer networking Com pessoas Que você Dificilmente conseguiria Falar aqui Players grandes Às vezes Do seu mercado Da sua área de atuação Que você consegue Ser visto Por essas pessoas lá Elas conversarem com você Ou você conversar com elas Coisas que você não conseguiria Aqui Eu acho que essa questão Do networking É extremamente importante Eu mesmo Já consegui conversar Com muita gente E aí o pessoal fala Ah, Lucas Você só tem 8 mil seguidores Lá É pouco Não é, gente Já tem vários alunos Que vieram lá do TikTok Sem eu fazer nenhum post Falando sobre cursos Só da pessoa Querendo acompanhar Mais meu conteúdo Vendo aqui no Instagram Clicando no link E sabendo sobre os cursos Hoje Qual seria a maior concorrente Do TikTok E continua sendo o Instagram? Continua Continua sendo o Instagram Mas a gente tem, claro O YouTube Que está lançando Essas outras questões Tudo que a gente falar Em relação a vídeos Em relação a redes sociais São de alguma forma Ou outra concorrente Mas se a gente for pensar Em concorrente direto A nível de negócio A nível de maiores redes sociais Eles estão batendo de frente Obviamente Instagram e TikTok A gente tem um pouco O YouTube Ali no meio dessa briga também Aí em outro ponto O Facebook E outras várias redes sociais Mas tem espaço Para todo mundo, né cara? Tem público Para várias redes sociais A gente só tem que estar Atento E ser estratégico Para a gente estar Com os perfis Em redes sociais Onde nossos potenciais Querem descer Vou falar de segurança Um pouco, né? Tem algumas dicas Em especial Para o TikTok Em relação a segurança Porque é um aplicativo Você abaixa Com o seu smartphone Coloca os computados Faz romínio Muita gente já faz Logo indireto Ou no Google Ou pelo Facebook E aí? Como é que funciona A questão de segurança Do TikTok? A gente entra naquela questão Mesmo de segurança Para redes sociais Você Primariamente Como segurança Para você não perder A sua conta Você tem que configurar Tudo lá direitinho Ter um e-mail atualizado Ter o seu telefone atualizado Você pode configurar A autenticação De dois fatores Manter esses dados Sempre atualizados Nunca passar para ninguém E nunca tentar Burlar o sistema Tentar usar ferramentas De terceiros No TikTok Ou no Instagram Que você pode ter Penalidades por isso Então as dicas De segurança São assim como A gente segue Em outras redes sociais Para que você Não exponha Seus dados Para que você Não exponha Coisas que você Não quer expor Mesmo falando Em relação ao conteúdo Expor coisas pessoais Ou coisas que Às vezes você Não queira colocar De forma aberta Para as pessoas Visualizarem Sei lá Tem gente que Pega o cartão E começa a mostrar Num vídeo Você vai pôr Seu cartão de crédito Tem que ter cuidado Com essas coisas Mas basicamente As dicas de segurança São muito mais relacionadas À segurança Da sua conta Informações que você coloca Sempre, sempre, sempre Usar senhas fortes Que não seja só números Que não seja sua data De aniversário Que não seja seu nome De usuário 123 Porque é extremamente fácil De descobrir Deixar o seu telefone Atualizado Seu e-mail atualizado Porque no eventual problema Você consegue recuperar O seu e-mail atualizado Agora o tipo Que é para todo mundo Homens e mulheres Enfim Para todos os gênios Todo mundo se encontra ali Ou as mulheres Parece que faz mais sucesso O humor Como é que você Avaliaria aí O TikTok hoje Dos usuários É para todo mundo E é democrático O TikTok Ele é para todo mundo Ele é para todo mundo Ele é democrático Ele é desde Da criança Do adolescente Da pessoa Do jovem adulto Do adulto Até os mais velhos Então você vê gente Viralizando lá Gente com perfis gigantes De várias idades E de vários segmentos De vários nichos Gente que vai fazer dancinha Gente que vai fazer brincadeira E gente que vai criar Conteúdo educacional Igual a gente Gente que vai criar Conteúdo de entretenimento Histórias e assim por diante Então ele é para todo mundo Sim Ele é para todo mundo O que você tem que adaptar É a sua mensagem Porque o público Pode ser diferente O que você falou Das mulheres Por exemplo Eu tenho a minha teoria De que as mulheres Vão dominar o mundo Porque elas são a maioria Nas redes sociais Aqui no Brasil Mas é natural Porque elas são a maioria Nas redes sociais No Brasil As mulheres Elas tem essa tendência Mais de usar as tecnologias E principalmente As redes sociais Então elas dominam Realmente O Instagram Elas dominam O TikTok também Mas obviamente A gente tem muito homem Muito homem Que cria muito conteúdo bacana Eu gosto muito Dessa mescla também Da gente ter mais mulheres Com um nível de importância Tão grande Dentro do TikTok E crescendo também No Instagram Que não sejam conteúdos Relacionados a coisas Corporais Ou a beleza Mas criando conteúdo Realmente que seja bacana Que agregue Que ensine para as pessoas Vamos lá No TikTok A retenção que cresce A Suene Está dando a Suene Dentro do meio do TikTok Ana Opa Ela manda pra caramba Ela tem muitos seguidores lá Já passou dos 100 mil Se não me engano Ela já passou Já faz tempo Você é um segmento No seu trabalho Fala o que você faz de bom No TikTok Ana Está falando Que o preferido dela É vovó Toninha Vovó Toninha Deu até curiosidade Vou daqui a pouco Eu vou ver isso aqui Romulo Muri A imprensa Romulo Muri É jornalista Tem um portal Dá para Para os veículos De comunicação Aproveitar essa onda Do TikTok Botar lá notícias Você acha que tem Tem espaço para isso? Tem Tem total Tem total Na verdade Eu acho que é uma das coisas Que tem um pouco de carência lá A dinâmica das notícias E como você vai colocar Essas coisas lá É diferente Você tem que adaptar A comunicação Mas você criar lá Esse sentido de comunicação De mostrar curiosidades De mostrar novidades No sentido informacional Tem todo o seu espaço lá E com certeza vai funcionar muito bem Tem pessoas que já fazem isso Tem jornalistas que vão lá Para falar de comunicação E tem jornalistas que vão lá Para dar informações Para trazer curiosidade Para trazer histórias Eu acho que depende Do seu nicho de informação Do seu nicho de imprensa Do seu nicho de notícias Então você Tendo algo Que você pode agregar Em algum ponto específico Tendo nicho Tendo um assunto Que você vai falar Aí sim Você consegue ter mais sucesso Dentro do TikTok Para não ser conteúdo Muito aberto Para não ser aleatório A Suena respondeu Tem 110 mil seguidores lá Bacana Parabéns Olha aí O perfil dela A gente vê E o que a Memento Web Faz Além de criar De ajudar O que a gente encontra Lá na Memento Web Fala para a gente aí Pô Obrigado aí Ramon De novo Né cara Hoje A gente faz A gente foca 100% 100% Nas nossas atividades Em treinamentos A gente faz cursos De marketing digital E vendas Nas redes sociais Seja no Instagram Seja no TikTok Seja no Facebook No LinkedIn No Pinterest O nosso objetivo É ajudar negócios A venderem De forma simples Através das redes sociais É desmistificar Todo esse universo Então a gente faz Aulas semanais gratuitas A gente dê conteúdo Nas nossas redes sociais Com esse objetivo De ajudar as pessoas Então a gente tem A promoção dos nossos cursos Também que a gente faz A gente faz consultorias A gente faz mentorias E lançamentos também De produtos De infoprodutos De e-commerce A gente faz todo O acompanhamento Com o pessoal Hoje a gente não faz Mais serviços Porque os serviços São limitados Pouquíssimos Dá para contar na mão Alguns estratégicos Que a gente acabou fazendo Mas a gente sempre tem Os nossos parceiros E principalmente Os nossos alunos Que a gente acompanha E passa sempre Indicações de pessoas confiáveis Que estão sempre com a gente Para fazer serviços Quando é necessário Você tem aí algum Um case legal Do TikTok Alguém que você indica A gente ir lá Dá uma olhadinha Como é que é O perfil Ou algum segmento Que você fala Olha esse segmento Você acabou de falar De notícias Está meio carente Lá Mais algum outro Que dá para A gente aproveitar Essa onda Sim Sim Às vezes eu não vou lembrar De algum nome específico Eu sou péssimo com nomes Mas por exemplo Se a gente entrar Lá no TikTok Agora e você pesquisar Uma hashtag Relacionada à sua área Marketing digital Redes sociais Notícias Imprensa Novidades Você vai encontrar Assuntos tops Daquele nicho Lá E normalmente Vão ser os maiores perfis Os melhores perfis Que criam conteúdo A gente tem pessoas Por exemplo A Sujana Que está aqui na live Que são pessoas Que criam conteúdo De forma muito bacana Ela cria conteúdo Tanto de entretenimento Quanto conteúdo educacional Para o TikTok Nas lives dela A Sujana Pode colocar o arroba dela Que é um dos perfis Que a gente pode indicar Aqui sem sombra de dúvida O Samy O Samy Super amigo meu Lá no TikTok Conheci muita gente Lá no TikTok Cria conteúdo super bacana Também Samy Carvalho A gente tem outros profissionais Que criam conteúdo De marketing digital Que é muito bacana lá Pessoas que estão saindo Aqui do Instagram Indo para lá também Para criar conteúdo Então de várias áreas A gente tem muita gente Às vezes eu não vou lembrar Nomes específicos Por exemplo De uma área de imprensa Porque não é tanto A área que eu consumo conteúdo Mas se você pesquisar Pelas hashtags Desse seu nicho As hashtags relacionadas Desse conteúdo Você vai encontrar Muita coisa lá Muitos perfis bacanas E muito conteúdo bacana também Muito legal Bom Nós estamos caminhando Para o final O pessoal Quer fazer alguma pergunta Aproveita aí Chegou um mentorante Seu aí Samy Samy É o Samy mesmo É o Samy Que eu estava falando Ele lá no TikTok Ele arrebenta também Junto com a Suyane Lá os dois O Samy O Samy é um exemplo O Samy é um exemplo Que ele está vendendo Os serviços dele A Suyane Ela além de O Rio de Janeiro E o Denil Tem um jornal também Obrigado Denil Por participar com a gente Muito legal Muita gente bacana Aqui Muito obrigado a todos E Lucas Já chegando aí Na reta final TikTok Você acha que veio Para ficar mesmo Não vai ser tão passageiro Quanto o Snapchat Por exemplo Você acha que Ele chegou Pesado para brigar Pronto para brigar mesmo? Sim Hoje Hoje Sem sombra de dúvida O TikTok Ele não é uma rede passageira Ele não está aí De modinha Ele já se consolidou Muito no mercado No mundo inteiro Então ele não está De passagem A gente não tem Uma visão De acontecer com ele O que aconteceu com o Snapchat E um detalhe O Snapchat Ele caiu no Brasil Nos Estados Unidos Ele ainda é um dos aplicativos Mais usados É que às vezes De país para país Muda essa questão Da usabilidade Mas o Instagram Por exemplo E outras redes sociais Ainda estão muito longe De conseguir fazer Coisas comparáveis Com o TikTok Eles têm o poder E eles têm dinheiro Para fazer isso Mas a estrutura Que eles têm Nas redes sociais Principalmente aqui no Instagram Ainda é muito robusta Para eles conseguirem Fazer mudanças Numa velocidade Tão grande Quanto o TikTok Consegue Então eles podem Ter criado O Reels Que é uma cópia Do TikTok Mas ele ainda Está muito aquém Do que é O editor de vídeos Do TikTok Em si Que é muito mais avançado O algoritmo De distribuição Do Reels Apesar de ser Muito bom Comparado com O que a gente tem Aqui no Instagram Distribui bastante O conteúdo Ele ainda nem se compara Com o algoritmo Do TikTok A nível de distribuição Mas porque O nível de maturidade Da rede Do Instagram Está muito diferente A possibilidade Que eles têm De fazer mudanças É um pouco mais limitada Apesar deles Terem mais verba E terem mais estrutura Mas justamente Por conta dessa estrutura Gigantesca Eles não conseguem mudar Tão rápido Quanto uma rede Que acabou de surgir Relativamente nova Como o TikTok Apesar dela Já estar aí Há alguns anos Bom Você acabou de falar De tanta coisa bacana E o principal Vamos falar Do mundo real A gente Está falando De rede social Está falando Do mundo virtual Dá para a gente Ter mais humanidade Nas redes sociais Não ficar tão preso A modismos Enfim Levar uma Qualidade de vida Você acabou de falar E quanto mais útil A gente for Para quem está seguindo A gente melhor Mas o mundo também Está muito carente Então a gente Precisa ter um olhar Mais apurado De levar mais vida Para as redes sociais Seja o tipo Tórico Sim Sem dúvida Ramon Sem dúvida A palavra Do momento Para o marketing digital E qualquer rede social É a humanização Se você não segue Características De humanização Desde a produção Do seu conteúdo Até o relacionamento Com as pessoas Nas redes sociais Você está deixando Muita coisa para trás A gente tem que trazer Muita coisa Da nossa vida pessoal Também A gente tem que mostrar Que a gente é humano A gente tem que mostrar Que a gente não vive De perfeição Nós não somos perfeitos A gente tem que mostrar A realidade A gente não pode esconder As coisas das pessoas E viver Num mundo lindo Maravilhoso Porque nem tudo é assim A gente sabe Que no Instagram Por muito tempo Foi só isso As pessoas mostrando Os highlights Da vida delas As coisas melhores E não é assim No TikTok O pessoal até brinca Que o Instagram É a High Society E no TikTok É o pessoal Que mostra a realidade E o que acontece No mundão Mas a gente tem Que ser mais humano A gente tem que ter Mais integridade A gente tem que ter Mais autenticidade E mostrar Não ter vergonha De mostrar o que nós somos Não ter vergonha De falar Eu por exemplo Se eu for me preocupar Com a forma que eu falo Se as pessoas vão gostar De mim ou não Se vão gostar Do meu cabelo Da minha barba Do meu sotaque Do jeito mineireis Que eu falo aqui Eu iria travar Bom Começo a gaguejar Aqui Eu vou travar As pessoas O que as pessoas Vão achar de mim Eu estou aqui Para entregar meu conteúdo Eu estou aqui Para entregar valor Para ajudar as pessoas Se as pessoas gostarem De mim Elas vão continuar Me acompanhando Por eu ser quem eu sou E não por eu fingir Ser outra pessoa Ou passar algo Que não seja Tão transparente A Ana Paula Mariano Está falando As pessoas querem Experiências Que as façam Se sentir vivas Exatamente Que gere conexão Que seja humano Bateu o coração Da galera Fez sucesso Eu até Tinha visto aqui A pergunta do Samir O Samir falou Que em relação O consumo Está cada vez mais Horizontal também O pessoal tinha falado Que a questão de dinheiro Não Lucas Mas eu preciso de dinheiro Para começar a trabalhar Nas redes sociais No TikTok Não Você não precisa É o que eu prego sempre Fazer marketing digital E fazer redes sociais É simples Não significa que é fácil Você pode começar do zero Ou você pode começar Com 10 mil reais Não vai ter A questão da diferença Vai ser a aceleração Do processo Se você tem dinheiro Você consegue acelerar O processo Mas você pode começar Do zero também 100% Eu comecei do zero Eu comecei do absoluto zero Eu era concursado E queria empreender Até eu conseguir Virar a chave Largar Exonerar o meu cargo público Para dedicar somente Na minha empresa Para dedicar somente No que eu faço hoje Que é 100% Trabalho em redes sociais Muito legal E acima de tudo Ter coragem Acreditar no próprio sonho Porque se a gente Acreditar nos próprios sonhos A gente vai voltar depois Em um lugar Que a gente não quer estar lá Vamos ser tudo Enterrado lá Exatamente Lucas, muito obrigado Pela sua generosidade Pela sua disponibilidade Com a agenda Porque esse cara Não é fácil não Quanto tempo A gente está tentando Marcar? Semanas, né? Nossa Já faz semanas Para mais de mês Foi difícil Você saiu agora De uma mentoria De um curso Está entrando em outro agora Você tem outro curso Agora para começar Na verdade Eu estou com uma turma Em andamento Do curso agora E eu tenho mentorias Que eu faço Com várias pessoas Ao longo do dia Por isso que a agenda É um pouco apertada Mas eu estou na turma 16 Do curso agora O curso está em andamento A gente tenta lançar Mais ou menos uma turma Por mês Em que a gente faz Com aulas ao vivo E aulas gravadas Para o pessoal A gente faz um acompanhamento Mais próximo Por isso que Às vezes consome Bastante o tempo aqui Porque tem que dar atenção Para o pessoal Não só durante o curso Mas com suporte também Com eles no grupo Agora pergunte Que não quer calar Desde o início Para cá Até o final Por que Lucas calando? Revela esse mistério Esse mistério aí Vai ter que ter segredo Brincadeira Não, não é segredo não Esse daí Do Lucas calando Esse daí É brincadeira É maldade Do pessoal do ensino médio Sabe aquelas brincadeiras De adolescente Fazer bullying Com as pessoas Porque eu sempre fui Um cara muito esbelto Muito forte Muito vigoroso Aí o pessoal Me chamava de calango Aí até hoje Pegou E é o meu nome Lucas tem um monte Mas calango Sou só eu Então acabou ficando E eu gosto demais Esse nome Lucas calando Calando com cá Porque aí já diferencia Mais ainda O Lucas Cartejão Está dizendo o seguinte Confesso que juntei Um ano de desodorante Para poder empreender Tranquilo Tinha medo De não conseguir Seguir Depois de virar a chave Mas deu certo Parabéns Lucas Você trabalha com o que Lucas? Escreve aí para a gente Valeu Lucas é parceiraz Também Obrigado Lucas Valeu demais É o mentorante seu Não Amigo de rede social Também A gente conversa Sempre Troca ideia Parabéns Gente Muito obrigado A todos Que participaram Vamos seguir Vou seguir Suiane Vou seguir Todo mundo Deixa aí pessoal Deixa aí nos comentários Seus idees Do TikTok Vamos Vamos tirar uma foto Vamos tirar um print Da live Pessoal Tira um print Para vocês compartilharem Depois O que vocês aprenderam Algum insight Eu vou compartilhar Lá também Passou perfume Aí Ramon Passou perfume Para a gente tirar foto Tem que estar Para receber você Ó o Michel Michel entrou aí também Michel é meu sócio Michel Coimbra Michel Sem Michel não existiria Memento Web Michel é o homem do dinheiro Precisou de dinheiro Tem que falar com ele É isso daí Vamos tirar um print Aqui então Tirei um Aí sim Vamos fazer essa brincadeira Todo mundo tira um print E joga lá Para os stories Dizendo o que aprendeu aí Isso pode ser Compartilha lá Marca a gente Marca o meu perfil Meu perfil do Ramon Está ali em cima Quem não conhece Vai ser muito bem-vindo Para conhecer os conteúdos Aprender mais Pessoal que não conhece O Ramon também Acho que a gente Já conversa Mais de dois anos Não é Ramon A live saiu só agora Já me deu altas dicas Para as minhas redes sociais Aprendi muito Com as suas lives Seus cursos Inclusive As lives do Lucas São sensacionais O cara passa Slide O cara tem Tem um sistema lá Que é sensacional Vale a pena ver as lives Tem algum marcado Para essa semana ou não? Com certeza Toda terça-feira Às 19h15 A gente tem a aula da semana A aula ao vivo Gratuito A gente faz simultâneo No Instagram E no TikTok Toda terça Toda terça Às 19h15 Simultâneo Instagram TikTok Simultâneo Simultâneo O negócio está ficando robusto Aqui agora Aí o Michel Ela está ganhando dinheiro Michel Conta essa dúvida O Romulo está falando A próxima Pode ser sobre bancos digitais Aí Bancos digitais Uma dica também Para você falar Com o Lucas Tem bastante conteúdo Não é cara? Dá para a gente ficar falando Aqui umas 3 horas Tranquilo Só sobre o TikTok Por exemplo O Romulo Que é jornalista É Romulo E o cara Para você entrevistar Bem bacana E ao Lucas Calango Calango com K Lucas Muito obrigado Sucesso para você Sua generosidade É gigante Maior que um calango Com certeza Mas você Merece Nossos aplausos Nossos agradecimentos Por você ter participado Tá bom? Obrigado Amor Eu que agradeço Obrigado demais Gratidão pelo convite Você sabe Que eu me sinto Lisonjeado mesmo Obrigado Eu gosto muito De falar Às vezes me empolgo demais Falo muito aqui Mas é porque A gente não segura Cara Eu entrego o máximo Que eu posso Para poder ajudar As pessoas Sem medo De segurar As informações O propósito É ajudar O propósito É ter mais pessoas Empreendendo Ter mais pessoas Criando conteúdo Nas redes sociais E ajudando Outras pessoas Isso aí Faça o bem Isso sempre Tem espaço E garantido No coração das pessoas Exatamente Sucesso para você Lucas A gente se vê por aí Toda terça No Memento Web Tem aula lá Toda terça No Memento Web É 19h15 É aula gratuita Segue lá Que você vai ficar Por dentro Das artimanhas Das redes sociais Com o Lucas Calando Tchau Obrigado Lucas Sucesso Obrigado Valeu Até mais Tchau 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 Tchau